É preciso ter cuidado para entender como a necropolítica se estabelece nas relações de poder. A questão não é olhar para agentes da lei e encará-los como necropolíticos, mas entender que eles são agentes como em um filme, uma novela. Existe um roteiro e eles são atores de uma política maior, uma política de Estado. Que para entendermos, precisamos estudar o conceito de necropolítica e também os autores que pesquisam essa temática. Como referências para esse texto, nós temos a obra Necropolítica, do filósofo e pesquisador camarulês Aki Derby. Temos também a matéria publicada no jornal TAB UOL, do jornalista Matheus Araújo. A entrevista da pesquisadora e professora Rosane Borges, da USP, ao jornal A Ponte. E para entender melhor como a necropolítica se relaciona com as ações governamentais, veja a live da ANTED, Gênero, Necropolítica e Pandemia, com o professor Fernando Sefner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço, gente! Tchau! 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 Tchau!